Olá, boa tarde. Está começando a LEP TV 1ª edição de hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. A Coordenadoria de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres realizou o lançamento da cartilha Mais Mulheres na Política. O objetivo é orientar candidatas nas eleições deste ano e informar sobre a participação da mulher no processo eleitoral. O material também auxilia com informações sobre como denunciar a violência política. Ainda por conta da pandemia do novo coronavírus, a cartilha foi lançada de forma virtual no país e traz informações sobre o processo eleitoral, alertando que ainda é tímida a presença das mulheres na vida política nacional. Atualmente, um dos grandes desafios a serem superados é a ocupação de espaços de poder na sociedade. A participação das mulheres na política a gente representa muito menos do que nós somos perante o eleitorado, que nós somos 52% do eleitorado brasileiro e piauiense, certo? E ocupamos menos de 15% dos 70 mil cargos eletivos no Brasil. Você tem um exemplo no Piauí, nós temos menos de 12% de vereadoras mulheres que foram eleitas em 2016. Então, nossa meta é que em 2020 a gente tenha pelo menos uma mulher eleita, vereadora em cada município, que a gente amplie o número de prefeitas, já que o Piauí tem um dos menores índices do Nordeste, 9,8%. Então, a gente já precisa avançar no Piauí, nesses espaços, e as eleições de 2020 a gente cria grandes expectativas no sentido de consolidar as mulheres na política. E seja em qualquer atividade, é uma luta histórica que precisa ser travada diariamente. A mulher tem que participar, sim, porque é um grande avanço, né? Ela tem que ter representatividade e é uma questão de equidade, né? Espaços que eram só ocupados por homens, hoje a mulher também ocupa, faz o seu papel, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Muito importante, né? A mulher ter mais, mais isso, deveria participar mais, né? Ter mais espaço em tudo, né? Que realmente ela já tem, né? Mas deveria ter mais espaço, né? Dentro da política e em todas as coisas, né? Desse Brasil. A mulher tem que participar mais, tem que ter mais oportunidades. O mapa da política brasileira, elaborado em 2019 pelo Senado Federal, aponta que as mulheres sequer alcançam 15% dos cargos eletivos no país. Historicamente, elas só conseguiram votar pela primeira vez a partir da Constituição de 1934. Ainda de acordo com a Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, é preciso discutir cada vez mais o protagonismo feminino na vida social e a participação efetiva da mulher na política brasileira. Nós temos que trabalhar as políticas para as mulheres permanentemente, de forma permanente. A Cachilha é apenas uma ferramenta que nos possibilita, dá visibilidade às mulheres nos espaços de poder. Nós somos 40% das chefes de famílias no Piauí. Somos 44% do trabalho formal. E quando vamos para a política, somos menos de 15%. Para você ter uma ideia, das 22 prefeitas eleitas no estado do Piauí, mais de 50% tem curso superior ou pós-graduação. Também, então, temos maior nível de escolaridade entre as mulheres. Agora, a gente precisa avançar na política. As mulheres participam, sim, da política. Elas precisam ser incentivadas e ter as condições. E essas condições passam por ter mais creches para poder deixar nossos filhos nessas creches e poder fazer a política, que a gente tenha mais trabalho e renda, porque nós precisamos da autonomia financeira. A Polícia Militar do Piauí, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, definiram o planejamento da segurança para as eleições municipais de 2020. Nós já tivemos uma reunião anterior sobre esse emprego da Polícia Militar e que estamos ajustando exatamente o emprego da PM no dia das eleições e também durante a campanha eleitoral. Então, aqui está decidido exatamente que teremos ainda outra reunião com os juízes eleitorais de cada zona, né? Entre o estado do Piauí e também com os comandantes regionais da Polícia Militar. Acreditamos que nos próximos dias estaremos finalizando e apresentando exatamente o quantitativo de cada município, de cada zona, para que a gente possam dar seguimento por completo de todo o planejamento. Teremos aqui a segurança de dizer que teremos aqui no Piauí uma eleição tranquila, como sempre tem sido, exatamente com a PM colaborando com esse planejamento do TRE. Ontem, o Partido Liberal oficializou a candidatura de Fábio Abreu para concorrer como prefeito de Terezina. O evento contou com a participação de várias personalidades do meio político. Dessa vez, foi o Partido Liberal que lançou ontem a candidatura do candidato Fábio Abreu à Prefeitura de Terezina. O evento começou com a apresentação dos candidatos a variador, que falaram de suas principais propostas. Pelo menos 26 pré-candidatos irão disputar uma das cadeiras na Câmara Municipal. O deputado estadual, o coronel Carlos Augusto e também presidente do Diretório Municipal, falou da expectativa do partido para essas eleições. A nossa expectativa é de eleger alguém que vem de origem da maioria da população de Terezina, alguém que já foi escolhido por Terezina duas vezes, como deputado federal mais votado. Nossa expectativa é de eleger Fábio Abreu, próximo prefeito de Terezina. Juntamente com ele, esse time aqui do PL, fazer dois, três, quatro vereadores na Câmara do nosso partido, eleger vereadores dos nossos partidos coligados, fazer uma grande composição aqui para que nós possamos governar e governar bem o destino do povo terezinense. Vivemos nessa cidade, amamos essa cidade, convivemos com a maioria dos problemas que vive a população de Terezina. O deputado estadual, Nery Inhum, acredita no plano de governo do candidato do PL e irá apoiá-lo durante sua campanha. Nós já conhecemos o deputado Fábio Abreu há muito tempo. Uma vez lembrando que a primeira vez que ele foi candidato a deputado federal foi para o nosso partido, para o PTB. Então nós temos uma identificação. E ele saiu do PTB pela porta da frente, sempre deixou as portas abertas. É tanto que o PTB, quando foi decidir para qual lado ia fazer a coligação, foi praticamente uma unanimidade em dizer que nós queríamos acompanhar o Fábio Abreu. O nosso presidente, o senador João Vicente Claudino, tem um plano de governo, tem um projeto de governo para que nós possamos, uma vez ele chegando à prefeitura de Terezina, nós possamos desenvolver isso. O PTB está unido porque nós somos sabedores que nos próximos anos nós teremos crise econômica. E a economia só se movimenta com trabalho e com planejamento. Nossa expectativa é vencer a eleição. Nós temos um candidato que vem de dentro do povo, do meio do povo. É o homem que criou suas raízes lutando e trabalhando pelo povo do Piauí. Fundamentalmente pelo povo de Terezina. Portanto, a nossa expectativa é vencer. A gente vai com honestidade, com lealdade, mas sobretudo com propostas verdadeiras para trazer para Terezina uma administração diferente do que existe aí. A gente tem uma administração tacanha, que vem fazendo apenas o feijãozinho com arroz ali de muito tempo, enrolando e enganando o povo de Terezina. Em sua chegada, o candidato Fábio Abreu foi recebido com bastante festa por seus apoiadores. E assim, se encerrou ontem o prazo para os partidos oficializarem seus candidatos para as eleições 2020. A Petrobras anunciou a redução no preço da gasolina, mas mesmo com a baixa, o valor do combustível no Piauí continua sendo um dos mais caros do país. Uma boa notícia é que já chegou às bombas. Com a redução nos preços em 1,39% pela Petrobras, os combustíveis estão custando entre 4 e 5 centavos a menos nos postos. Segundo o presidente dos indipostos do Piauí, isso é reflexo do mercado internacional. O preço de combustível está atrelado ao dólar e atrelado ao preço do barril no mercado internacional. Houve baixa, principalmente do barril, mais do que do dólar. Isso fez com que baixasse um pouco o preço do mercado. E está aí a repercussão nas bombas. Caiu alguma coisa para o consumidor. Caiu para a gente e isso foi repassado para o consumidor. E mesmo com a redução, o combustível no Estado ainda é um dos mais caros no país. E alguns fatores podem explicar esses preços elevados. O futuro do combustível é muito incerto. Depende muito do mercado internacional. Então, qualquer coisa é muito volátil. Um conflito no Oriente Médio, um furacão em uma região produtora. Então, tem muitas variáveis. É hora de aproveitar essa baixa e torcer para que venham outras pela frente. Por conta da pandemia, as escolas tiveram também que se adaptar. E as aulas passaram a ser por meio de plataformas virtuais. Com o atual cenário de crise, muitos pais optaram pelos cancelamentos das matrículas. Agora, as escolas começam a planejar um possível retorno das aulas presenciais. Em outros tempos, as salas de aulas estariam cheias de alunos em plena atividade. Só que a pandemia trouxe uma nova realidade. Alunos em casa assistindo aulas remotamente. Um recurso encontrado para que alunos não perdessem o ano letivo. Se por um lado isso foi satisfatório, porque evitou que esses jovens e adolescentes estivessem na escola, correndo o risco de ser contaminado pela Covid. De outro lado, no ambiente doméstico, assistindo aulas por vídeo. Isso criou para esses alunos, mais particularmente em relação à minha filha, uma certa comodidade e também uma certa limitação. Limitação, porque quer ou não, essas tecnologias demandam uma eficiência na qualidade de acesso à internet, à energia. E o que se vê é que nem sempre essa funcionalidade tem sido adequada. Essa inovação para os alunos trouxe um custo a mais para as escolas particulares, um de setores que mais tem sofrido com os efeitos da pandemia. Nós temos uma taxa de inadimplência muito alta, acredito que a perda de alunos já aconteceu, o que tinha que acontecer já aconteceu, mas a gente conseguiu desenvolver um trabalho. As escolas particulares foram muito ágeis, assim como nós também estamos preparando para voltar às aulas, mas a volta às aulas é um problema financeiro. Porque nós temos que preparar fisicamente, nós temos que ter professores de reserva, porque isso aqui um professor vai adoecer, é um aluno, então vai ser uma estrutura, uma engrenagem que vai ter que funcionar. E ao mesmo tempo, nós temos que manter a engrenagem da aula remota que já existe. Então, a nossa despesa vai só aumentar, algumas escolas não aguentarão. Para a presidente do Conselho Estadual de Educação, esse é um momento muito delicado para a educação brasileira e que é preciso observar diversos aspectos. Tem questões multifatoriais, como a forma como a família pode apoiar ou não pode apoiar, porque tem muitas situações diferenciadas, trabalho em home office, tendo que deixar em casa para sair para o trabalho. Não só a questão é do modo virtual afeta os estudantes, como todo o contexto que estamos vivendo em consequência da pandemia. No entanto, é interessante atentar que as normativas emanadas do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual, eles orientam estratégias de como a escola pode estar diversificando suas estratégias de ensino e de aprendizagem para minimizar os efeitos desse formato de ensino e, de certa forma, favorecer melhor a aprendizagem de nossos estudantes. Segundo a Federação das Escolas Particulares, sete estados já autorizaram a volta das atividades das escolas. São os estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e também o estado de São Paulo. Agora, a Federação luta junto ao governo para a criação do Volcher Educacional, um incentivo para que pais paguem as mensalidades das escolas. Mesmo com todas as dificuldades que os estabelecimentos de ensino têm passado, o presidente do sindicato acredita na recuperação das atividades gradativamente e no crescimento do ensino incrementado pelas novas tecnologias. Claro que tudo é aprendizado, né? As aulas remotas, elas se mostraram muito eficientes. Então, as escolas vão utilizar cada vez mais aulas remotas para revisão, para aula no sábado e por aí vai. Hoje, os alunos estão sem ter o rendimento que a gente gostaria por causa que ele perde a atenção, perde o foco, porque são dias seguidos e muitas aulas seguidas. Quando isso acontecer de forma esporádica, vai ser muito bom, entendeu? Porque as aulas remotas, nós temos recursos muito interessantes que a gente pode usar e eu tenho uma expectativa muito boa. A gente vai crescer muito nesse sentido. Veja, a seguir, aumenta o número de vítimas de choques elétricos na capital. Olá, hoje nós vamos aprender como falar em livros. Tenha uma alimentação saudável. Tenha uma alimentação saudável. Tenha uma alimentação saudável. Até a próxima dica, TV Assembleia é o que liga. O número de vítimas de choques elétricos em Teresina aumentou. Os dados foram divulgados pelo SAMU. Os especialistas alertam para os cuidados necessários para evitar esse tipo de acidente. Todo cuidado é pouco quando o assunto envolve eletricidade. É preciso a atenção redobrada ao ligar os eletrodomésticos. Observar cabos e extensões é extremamente necessário. Os riscos aumentam consideravelmente por conta dos acidentes em casa. Tomadas, disjuntores e carregadores de celular. Tudo precisa ser checado para evitar os choques elétricos. Eu costumo sempre não estar descalça, não estar com as mãos molhadas, úmidas. E sempre colocar duas tomadas para não poder pegar choque, para não precisar colocar o T. A gente coloca também um protetor nas tomadas mais baixas para as crianças também não correr o risco de colocar o dedinho, pegar uma descarga elétrica. A gente tem que ter sempre atenção, com muita atenção, porque quando a gente for manusear qualquer coisa, seja o que for, a gente tem que estar sempre com a mão bem limpa, assim, bem chuta. Aí pegar na tomada, com todo jeito, não usar celular carregando de maneira alguma. Eu, pelo menos, quando eu estou em casa, com o meu celular que está carregando, eu boto ele desligado. Ensino para meu filho também e não uso, assim, dois, três eletrodomésticos só numa tomada só, não. Este engenheiro elétrico dá dicas importantes de segurança no ambiente doméstico. No caso de manusear equipamento, sempre puxe pelo plugue. Nunca puxe pelo fio, pois pode estar descascado e ocasionar um choque. Nunca bote extensões permanentes, sempre temporárias. Isso aí vai ajudar muito a prevenção. Neste período de BR-Obró, é preciso também a tensão redobrada com o funcionamento de ventiladores. As instalações elétricas precisam de manutenção periódica. Sempre ligar o ventilador em uma tomada só, nunca ligar em extensões, nunca ligar em tomadas. Pois sempre ele fica aquecendo, ligando constante no calor também, aquece muito. E fazer a revisão da casa, sempre de 5 em 5 anos. Procura um profissional habilitado. E esse profissional tem que ter o EPI, equipamento de segurança, certo? Porque isso aí evita até acidentes maiores, que podem ser até fatais. Dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência revelam que 54 pessoas foram vítimas de choques elétricos na capital no período de 1º de janeiro a 14 de setembro deste ano. Números que preocupam os médicos e socorristas do SAMU. Neste período, 7 pessoas vieram a óbito por conta da gravidade das ocorrências. As ambulâncias são diariamente acionadas através do número 192, para atender as chamadas de urgência e emergência. Os primeiros socorros são fundamentais para salvar vidas. Este médico socorrista esclarece que o atendimento deve ser rápido, observando as condições de cada caso. O cuidado imediato do paciente vítima de choque elétrico, para a população em geral, é não tocar na vítima de imediato. Primeiro, imediatamente, identificar a fonte geradora e desligar a chave geral. E depois de desligado, confirmado o desligamento da chave geral, tentar retirar o paciente da fonte geradora de energia com material isolante. Madeira seca, evitar qualquer poça molhada e retirar o paciente daquela localidade para uma localidade mais segura. Se o paciente estiver consciente, só acalmar a vítima e ligar para o 192, porque ele vai precisar de atendimento. Se o paciente estiver inconsciente, mas respirando, você vai colocar a população, vai colocar o paciente de lado, que a gente chama de posição lateral de segurança, fletindo uma das mãos por trás da face e manter ele nessa posição até a chegada do SAMU. E imediatamente já chamam 192 também, ou 92 ou corpo de bombeiros. O número de brasileiros que usam a internet continua crescendo. Mais tempo na internet significa menos tempo lendo livros. É o que mostram os dados da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil. Afonso é dessas pessoas apaixonadas pelo universo das letras. Há cinco anos e depois de uma desilusão amorosa, o jovem escritor lançou o seu primeiro livro. Desde então já escreveu três obras, sendo a última um e-book e com um download totalmente gratuito que já ultrapassou os 5 mil compartilhamentos. Comecei a escrever através de algumas decepções, de algumas frustrações que eu tive no decorrer da vida. E graças a Deus comecei a compartilhar nas redes sociais e os textos tomaram uma proporção que eu não esperava. Então foi através dos fins de relacionamentos que eu comecei a escrever sobre outros temas também, como superação, como motivação, como ansiedade, medo, relacionamento. E graças a Deus as coisas vêm dando certo. Acredito que a gente tem que incentivar a educação, incentivar a cultura, ler mais, acreditar ainda nesse mundo. Que eu costumo muito dizer que as palavras, que os livros ainda vão salvar as pessoas de vários males que possam vir aí pela frente. Mas parece que essa realidade de amor aos livros experimentada por Afonso não tem se repetido entre os mais jovens. Já que essa geração habituada à literatura online tem cada vez mais deixado de lado as leituras complexas. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o país perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores de 2015 a 2019. E entre as principais causas para esta queda está a internet e as mídias digitais. Novos hábitos que podem ser potencialmente danosos quando praticados em desequilíbrio. Quando a gente pensa em hábitos atuais, uma das formas que a gente tem de prever como é que esse hábito pode se desenrolar no futuro é olhando para o passado. Então, a educação, o acesso à educação, o acesso à leitura, o acesso ao conhecimento provocou o que nas culturas? No desenvolvimento. Então, a gente imagina que culturas, populações que não têm, que deixam de acessar esse conhecimento, a gente pode ter um retrocesso. A gente pode observar lá para a história e perceber o que é que acontecia. Então, as pessoas que têm um tipo de conhecimento têm mais possibilidade de fazer escolhas conscientes. Acredito que a tecnologia, como instrumento, sim, ela é a favor. Ela soma no sentido da gente ganhar. Então, a gente se aproxima das pessoas, mas ao mesmo tempo, todo o excesso é prejudicial. Então, a pessoa que passa o dia na internet, no Instagram, nas redes sociais, ela pode não perceber, ela pode não ter acesso a um conjunto de informações que ela precisaria refletir, pensar. Então, talvez não tanto o instrumento em si, mas o uso dele, o excesso do uso, a falta do uso, isso pode sim ser prejudicial. E ainda segundo a pesquisa, a maior queda no percentual de leitores foi observado entre as pessoas com ensino superior. O levantamento revela também que o brasileiro lê, em média, cinco livros por ano. E a Bíblia é apontada como a mais lida, o que, para essa professora, está bem associado a questões culturais. O brasileiro sempre buscou uma desculpa para não ler. É uma consequência histórica. Se você pede para ler um livro, ele vai escolher o mais fino. Se pede para ler um texto, ele vai escolher o menor. É da nossa cultura. A gente sempre valorizou mais o futebol, a música, outro tipo de entretenimento. Eu avalio que essa redução de leitores é natural com o passar do tempo, com a tecnologia chegando. As pessoas deixaram de ler livros físicos, passaram a ler livros mais em versão digital. Também teve essa mudança de comportamento no leitor. E também acredito que o Brasil tem um grande desafio com relação à leitura. E tem que mudar o comportamento, não apenas no sentido governamental, mas no sentido mesmo social. A sociedade tem que entender que é preciso ler, que é preciso buscar conhecimento. E o conhecimento está nos livros. Então, se a gente não mudar esse comportamento, a tendência realmente é o Brasil ter cada vez menos leitores em todas as classes, em todos os níveis. Durante esta semana, por meio da tecnologia, o Balé da Cidade de Teresina compartilhou experiências com uma companhia de dança de Salvador, na Bahia. A parceria inédita resultou em muita dança e aprendizado. Essa é a quarta edição do BTCA Encontros, que é um projeto do Balé Teatro Castro Alves, lá de Salvador, na Bahia. O grupo baiano tem 50 anos de história e vem dividindo conhecimento com outras companhias brasileiras e até internacionais. E neste ano está fazendo sua primeira edição com o Balé de Teresina. O Balé do Teatro Castro Alves os convidou para a quarta edição do BCTA Encontros. Como funciona? As companhias convidadas fazem um encontro para trocar, para experienciar atividades ou aulas com a companhia. E no nosso caso, a gente estendeu um pouquinho mais essa possibilidade. A gente tem quatro encontros com a companhia de Salvador. E aí, nesses encontros, a gente vai oferecer duas aulas e eles vão oferecer duas aulas. E foi muito bacana porque partiu de uma das bailarinas que assistiu o trabalho da companhia, o novo espetáculo chamado Morada, de Janaína Lobo. E ela meio que já de cara disse assim, vai ter que rolar um encontro além dessa possibilidade de apresentação. E foi super bacana porque tira a gente desse lugar de que o isolamento é uma coisa muito triste, muito angustiante. O evento virtual reuniu uma galera animada que acompanhou nos últimos três dias várias aulas de balé. Ontem foi a vez da Gessiane ministrar uma dança, que é bem contagiante, o jazz. Com a pandemia, veio essa oportunidade de a gente poder fazer aulas online e trocar com profissionais de outros estados. E está sempre ampliando essa rede de contatos e de trocas. Então, está sendo muito vigoroso para mim. Hoje eu trago uma aula de jazz, que é um estilo técnico, acadêmico, mas que eu estou trazendo ele com uma vertente mais ligada nas danças urbanas, fazendo essa fusão. Que dá no corpo do bailarino uma liberdade de mover, experimentar novas texturas. Hoje é o último dia dessa experiência e vai contar também com a participação do bailarino e também profissional de educação física, Felipe Rodrigues, que vai ministrar uma aula de dança contemporânea. A gente vai estar sendo incrivelmente maravilhoso, uma oportunidade bacana de a gente poder bater papo, trocar, dançar de uma outra forma, mesmo estando longe. E para a gente, do Balear da Cidade, é sempre uma honra e um prazer traçar novos caminhos e conhecendo pessoas, artistas. Agora, a expectativa é de novos encontros, que futuramente podem acontecer presencialmente, após o fim da pandemia. Está sendo muito bom esse encontro, a troca com as pessoas. E acredito que as direções já estão conversando, sim, por futuras trocas, futuros encontros, se Deus quiser, presenciais também, com esse intercâmbio aí de Salvador com Teresina. Acho que vai dar super certo. Não esqueça de acessar diariamente as nossas redes sociais, no Instagram, pelo endereço TV Assembleia Pi, no YouTube, pelo Legislativo Pi, e no Facebook, pelo TVALEP.Oficial. Nós ficamos por aqui. Boa tarde para você. O Alep TV volta na segunda-feira. Até lá.